O que mais me incomodava era a questão de estética mesmo, né? Tamanho, por ele não ser tão retinho, questão de cor. Até não tinha o hábito de sorrir por justamente o caso disso, de tirar foto sorrindo. Na hora também da preparação, de fazer a raspagem, de praticamente indolor, não senti dor nenhuma. Até fiquei sem usar o mock-up e tudo certinho, fui embora sem ninguém nem perceber que eu fiz a raspagem. Aí fizemos a preparação da gengiva também, pra deixar o dente um pouco bem mais harmônico, tudo certinho. Fizemos o mock-up, né? Pra poder ver como é que o dente ia ficar. Já de primeira já gostei do resultado, já ficou bem bacana, bem top. Aí tem a questão do atendimento também, né? Os caras são fera mesmo, os caras são demais. Gustavo, Osvaldo, você se sente em casa, se sente acolhido. Te explicam passo a passo o que vai acontecer, como vai ser daqui pra frente. A questão de você se acostumar, de você não se assustar, né? O resultado final, totalmente o que eu já imaginava. A questão de cor, de tamanho, me agradou muito, muito, muito mesmo. Não tem nem, assim, como descrever. É só você fazendo algo que te incomoda, pra você saber a sensação que é de ter aquilo ali feito. É totalmente diferente você poder dar um sorriso. A pessoa vê, assim, o seu sorriso totalmente diferente. Todo mundo olhar e dizer, né? Nossa, mano, não há seus lentes e tal. Aí a naturalidade também, ninguém fala que é lente também, né? Sensacional, não tem nem palavras pra descrever. Música 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 Música